E aí você, está cansado dos jogos clássicos de celular mal otimizados que não rodam e quase estouram o seu J2? Está cansado de não ter uma jogabilidade otimizada para o tipo de aparelho? Olha aqui, este é o jogo perfeito para você. Blood Strike, um jogo que você pode instalar gratuitamente e que pesa apenas 500 MB no seu aparelho. Tem um tamanho muito bom que não vai pesar no seu celular e é diferente desses jogos de hoje em dia que são muito pesados, são mal otimizados. O jogo já tem mais de 1 milhão de downloads e eu quero apresentar melhor para vocês esse Battle Royale em primeira pessoa para celular. Uma coisa que falta em muitos jogos é esse modo primeira pessoa, porque jogo FPS em primeira pessoa é outro nível, né cara? Lembrando que agora eu estou executando ele no emulador, mas como eu já disse, ele é compatível com praticamente todos os celulares androides. E o legal de eu estar jogando ele no emulador é que eu vou poder mostrar para vocês o desempenho otimizado dele. Eu vou estar simulando aqui um celular de apenas 1 GB RAM de memória e vamos ver como que esse jogo vai se comportar rodando em um aparelho telefone de apenas 1 GB RAM de memória. Então você que tem o celular mais simples possível vai poder jogar, o link dele vai estar aí na descrição para vocês. E usando aí o meu código de convite que também está na descrição, você já vai começar no jogo aí com uma espada samurai grátis. Aí ó, você já vai poder cortar na espadada os oponentes, então corre baixar pelo meu link. Bem-vindo à missão de treinamento, aprenda o básico antes de encarar o Battle Royale. Beleza, a gente está fazendo aqui a missão inicial só para a gente aprender os primeiros comandos. Escolha o seu nível de jogo. Será que eles esqueceram? Será que esqueceram? Messi, não, não vou botar Messi de FPS. Apesar de eu ser um godmodo em jogos de FPS, eu vou colocar iniciante, porque em primeira pessoa eu não sou tão experiente. Eu vou deixar esse HUD 1 aqui que eu acho um pouquinho mais amistoso para a minha gameplay e vambora. Vambora, já tem um robô ali para a gente descer o chumbo. Eu cheguei, tá? Desci o chumbo, já estou aqui com 10 mil moedinhas. Vá até a bancada de armas. Opa, olha, tem um helicóptero! Plegade! Plegade! Não vou fazer essa piada hoje, já fiz essa piada 42 mil vezes. E aqui podemos modificar a arma também. Tem vários estilos de arma aqui para a gente dar uma primeira testada. Esses são os seus arsenais configurados. Compre-os em partida por meio de entregas aéreas. Entendi, o nosso arsenal vem de voo, menor. É o básico do Battle Royale, você receber aquelas munição de paraquedas que caem. Beleza, vamos trocar. A gente consegue colocar aqui alguns acessórios, a mira. Vamos colocar essa mira aqui. E agora a gente vai pedir um suporte tático aqui. A gente pode pedir um arsenal. Vamos comprar. Obrigado, minha senhorita. A entrega aérea está chegando. Sabe que é o PlayHard que vai entregar? Meu Deus, chegou já. Este é o arsenal que você configurou agora há pouco. Sim, é o meu arsenal. Beleza. Opa, já tem um aí. Já tem um aí. Já largo. Ah, toma. Já desceu o grosso, rapaz. Já toma o grosso. A gente pode escolher também os modos de disparo aqui, que é o sem mira, gira rapidamente e dispara. Ou você pode selecionar o modo disparo e mira rápido. Ah, essa segunda aqui já oferece um suporte. Você pode alternar em configurações o básico. Cara, eu vou escolher essa segunda aqui. Ah, entendi. No caso, aqui na segunda, toda vez que eu for atirar, ela já vai mirar pra me dar aquela olhada de gavinhão nervoso, tá? Já é uma mira 2x. E aqui, a gente pode escolher também pra atirar de vez em quando sem mira. Eu vou escolher o inicial, que eu acho que eu vou me embananar um pouco. Use dinheiro para reanimar aliados em suporte de combate. Ó, o Jett foi de vala aqui, mano. A gente vai tentar reanimar ele. Beleza, reanimamos o Jett. Cadê o Jett? Cadê o Jett, menor? Ai, o Jett apareceu. Missão completa. Vá para o campo de batalha e exiba suas habilidades de combate. Vamos lá pro campo de batalha. Vamos começar. Temos que descer a vala em 20, 30 segundos. É um desafio um pouco complicadinho. Ó, a gente já consegue arrastar e ligar a furadeira, menor. Já liga a furadeira da... Ó. Já vai, molecão. Já vai. O homem tá fazendo um walk ali, ó. Desafio concluído. Vamos. Vamos, Brasil. Agora a gente pode entrar no jogo. Chegamos. Eu cheguei, tá? Pode ir em 20, 50 contra mim, que aqui é o rei do Battle Royale. Tá bom. Parabéns, você concluiu a missão de treinamento. Desbloqueamos alguns acessórios da M4A1. M4 gritando meu nome. Vamos ver. A gente já tem um arsenal aqui com acessórios pra gente equipar na nossa M4. Olha, mano. Dá pra você equipar tudo já no lobby aqui, ó. Você já consegue fazer aqui uma... Você consegue já fazer uma customização. Eu vou aplicar aqui todos esses equipamentos. E ó, ela já ficou toda equipadona. Já tá ali com uma... Ela já tá com um cano, o sob cano, uma mira, uma coronha e um carregador. Rapaz, agora eu vou virar o Rambo quando eu for pro campo de batalha. Cara, e esse lobby aqui tá bem interessante. Tá bem fácil de mexer também. Ó, tá bem bonito, cara. Tá uma coisa bonita. Que lindo, Rafa. É lindo. Vamos aguardando os jogadores aqui. Cara, tem todos esses personagens? Ah, eu tenho aqui o Jet, o Ethan, a MT, a Val e o Kraken. Que dá pra gente jogar com eles. E a habilidade aqui do Kraken é que ele consegue liberar esse vorte. Cara, muito louco isso aí, hein. A Val aqui, ela tem um scanner orbital, que deve ser uma habilidade de enxergar as paradas com mais facilidade. Ah, essa MT, ela tem o bastão curativo. Ela consegue curar a galera do squad, então deve ser bem interessante. Mas eu vou de Ethan. Vambora, o jogo já vai começar em 25 segundos. Cara, o gráfico disso aqui é absurdo pra um jogo de celular. Olha lá, o avião já tá decolando e tem 96 pessoas a bordo. Cara, isso é muito louco, porque as partidas devem ser muito disputadas, cara. É muita gente no mapa, isso aqui. Olha que da hora, essa câmera em primeira pessoa. Eu tô caindo! Como é que eu ativo o paraquedas? Cadê meu paraquedas? Cadê meu paraquedas? Abre o paraquedas. Olha que da hora, o nome dos lugares também, ele fica aparecendo por um grande tempo. Vamos cair perto dessas colinas. Swamp Arena é o nome disso aqui? Swamp Area? Beleza, caímos. Tamo aqui, tamo aqui. Eu tenho um revólver e não tenho medo de usar, tá? Eu tenho uma pistola de matar pomba e não tenho medo de usar, tá? Cara, e a gente consegue fazer submissões aqui, ó. Aceite a missão de caçada no campo de batalha. A gente consegue fazer missões durante a partida. A zona segura foi redefinida. Opa, a zona segura já foi redefinida e a gente tá longe dela. A gente precisa ir aqui. Ih, tem um cara aqui já, moleque. Tem um cara aqui, moleque. Roberto! Tá pego, tá pego. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Já tem outro correndo ali, mano. Tem um cara aqui embaixo, tem um cara aqui embaixo. Ai, meu Deus, na minha escota, na minha escota. Roberto! Corre, Roberto, corre, Roberto. O que que eu tô falando do Roberto? Calma, calma, calma. Mano, o que que é isso aqui? Moeda, moeda, moeda. Eita, pego o homem estrefador, moleque. O homem estrefador, moleque. Toma, toma, inimigo atingido. Se ruxar, vai tomar, moleque. Toma, lixa! Aqui é o aprendiz do Rambo. Peguei a arma dela, moleque. O problema é que ela tá vindo. O problema é que já tem outro vindo aí. Ah, eu tô sem bala. Calmou, calmou. Calmou. Toma! Eu tô trabalhando, tá? Eu quero um arsenal, eu quero um arsenal. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro pro arsenal. Pediu um drone de apoio aqui, pediu um drone de apoio. Usa a bandagem, usa a bandagem, usa a bandagem. Cara, ele tem uma K45 pente alongado. Ele tem essa... Vector! Meu nome é Vector! Me diga o nome de quem compra mais biscoitinhos do que eu, Vector! Tá bom, eu vou trocar minha pistola por uma Vector. Ah, não. A Vector, ela é uma arma que você usa ela com duas, né? Então, ela já ocupa dois espaços. Ah, consegui. Coloquei uma K45 pente alongado. Meu amigo, papo 10 mesmo. A gameplay disso aqui tá muito divertida, cara. Eu vou ficar viciado nesse jogo. Ai, mano. A zona segura fechando. Tem um cara me atirando. Cara é bom, cara é bom. Toma o grosso, toma o grosso. Toma o sapato, toma o sapato. Toma o sapato. Volta aqui, rapaz! Toma o sapato grosso! Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Toma o sapato, meu irmão. Toma o sapato. Strife, 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 strife. Toma, rapaz! Isso que eu nem usei minha arma de rush. O Rafael tá virado no ramo, tá? Tô gostando de ver você trabalhar. Aí, a zona tá encolhendo, moleque. A zona tá encolhendo. Moleque, eu não vou nem parar pra lutear agora. Se bem que eu tenho que pegar bala, tenho que pegar bala. O louco, o maluco tem umas paradas boas aqui. Tem uma urbi, uma urbi. Cara, a gameplay disso aqui tá maravilhosa. Papo 10 mesmo. E tem um carro aqui na frente, vamos pegar o carro. Eu quero pegar o carro! Tá, chega, chega, chega de piadinha. Vamos dirigir esse carro. Meu Deus do céu! Calmou, calmou. O cara já tá largando o chumbo nas costas aí. Vou pegar o carro de cover agora. Calma, calma. Pega o recover, pega o cover. Calmou. Toma, seu fracote! Você não é nada, rapaz! Pega a bandagem, pega a bandagem. Você tem que entender que aqui é a rativale que morde na panturrilha e chacoalha, tá? Já tô sentindo o cheiro do perigo. E é do perigo que eu gosto, tá? Não corro do perigo, não. É do perigo que eu gosto, tá? Eu sinto o cheiro do perigo e eu quero vir pra perto, tá? É do perigo que a gente gosta, tá? Quero ver se trabalhar, Rafaão. Quero ver se trabalhar. Mano, eu tenho uma granada aqui, tenho uma granada aqui. Tentar ele largar a granada nele. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Calma, 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 calma. Moleque, chega só na ratância, moleque. Chega só na ratância. Chega só na ratância. Eu acho que ela já percebeu o nosso posicionamento. Vou pegar uma Vec e vou ruxar. É o ruxadão da Vector do Rafaão. Meu nome é Vector! Me diga o nome de quem compra mais biscoitinhos do que eu. Me diga o nome de alguém que compre mais biscoitinhos do que eu. Mano, mas tá no deserto. Olha que legal a mudança de bioma. Num mapa só tem deserto, tem vários biomas num ambiente só, cara. Esse jogo tá muito completo. Deixa eu apertar isso aqui. Ah, eu usei uma barreira de proteção, que é a habilidade especial do meu personagem. Só que num aberto, né, cara? Isso aqui, ainda bem que ele recarrega aqui, ó, depois de um tempo. Isso aqui vai servir na hora do Bang Bang, mano. Na hora do Bang Bang a gente coloca. Bom, a gente já tá dentro da safe. Deixa eu ver. A safe tá vindo aqui. Vai fechar aqui em Clifftown. Waster Plant, Lumber Mill e Missable Bass Band. Baseball Bat. Tá, a gente tá bem posicionado. A gente tá que nem leão na savana, só preparando pra dar o bote, tá? Tá que nem cascavel em moitada na moe. Preparando pra dar o bote, tá? A gente já fez 5 kills e tem 32 vivos no mapa. Cara, é muito louco isso aqui. A quantidade de biomas e lugares pra explorar é bem grande. Tem um cara do meu lado aqui, moleque. Calma, 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 calma. Pega o couve, pega o couve. Dá pra você abaixar, dá pra você pular. Você tem que usar desses equipos. Calmou. Calmou. Moleque, não me ruxa. Peguei a minha ultra arma. Toma, larguei o sapato, larguei o sapato. É unstoppable. É unstoppable. Eu estou unstoppable. Segura o grosso. Segura o chumbo. O homem tá em parada, é uma máquina. Cristiano Ronaldo. Suuuu. Eu tô tipo Cristiano Ronaldo batendo com as duas pernas, tá? Opa, tem umas muniçãozinhas aqui, umas paradas boas. Carregador de... Essa aqui, ó. Essa é a grossa, essa é a venenosa. Tá, não vou pegar isso aqui não. Eu tô até falando mais baixo, porque de medo dos inimigos escutarem. Eu tô imersivo aqui, eu tô falando mais baixo até de medo dos inimigos escutarem. Atenção, a gente tá numa zona de perigo agora. A gente precisa tomar cuidado. Aqui na frente tem casas. Deve ser lugar de cover pra players. Nossa, olha que bacana. Vai cair um drop aqui, hein? Na real, o drop já tinha caído. Bom, a gente tá muito bem. A gente tá muito bem encaminhado pra ganhar essa partida. Cara, a gente tá bem posicionado. A zona segura, ela deu uma fechadinha. Mas a gente tá bem centralizado no mapa, num bom posicionamento. Olha a quantidade de lugares pra explorar aqui. É absurda. Aqui já tem outra base gigantesca. Mano, é muito grande os lugares aqui do mapa. Olha, ali tem uma subida. O cara se perde aqui, ó. Calmou, calmou, calmou. Tá vindo o cara aí, tá vindo o cara aí. O chumbo vai rolar. Usa a minha parede, usa a minha parede. Toma. Toma cuidado, rapaz. Toma cuidado comigo. Eu tenho parede. Aí, Zé, parede, Zé, parede. Calmou, calmou. Já cheguei largando o chumbo. Atenção, acabou a brincadeira aí. Acabou a brincadeira aí, meu bom. Opa, já deitaram um ali, mano. Já mandaram um pós-8. Toma, rapaz. Aqui é uma lenda. Já me dá curativo, já me dá tudo que você tem aí, ó. Munição de fuzil, vou pegar e sacar 45 pente alongado. Já me dá que eu vou te ensinar com quantos pentes e faz uma K. Curativo, dinheiro, isso aqui eu gosto. Me dá mais curativo. E olha que bacana, começou a chover no meio da gameplay, cara. A gente começou o jogo, não tava chovendo. Tem mudança no clima no meio da gameplay. Isso é incrível também, cara. Isso aqui é revolucionário. Olha, não é só nesse ambiente que tava chovendo. Tá chovendo em tudo aqui, ó. E a gente passou aqui agora há pouco, tava tempo limpo. Moleque, tô tomando chumbo, tô tomando chumbo. O chumbo vai cantar. Toma, toma. Toma o sabonete. Mais um de vala, moleque. Mais um. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo aí. Ele vai conhecer minha Vec-Vec. Ele vai conhecer minha Vec-Vec. Ele vai conhecer o ruchadão da Vec-Vec. Eita, tá vindo outro ali. Calmou. Calmou, meu bom. Calmou. Calmou, calma. Eu tô aqui. Calma. Minhas costas. Tá vindo outro aí, tá vindo outro aí. Meu Deus, a zona tá mudando. Calmou, calmou, calmou. Moleque, eu tenho certeza que o cara tá nas minhas costas aqui. Olha lá, olha lá, tá saindo o gás lá, ó. Morreu no gás. A vitória é minha. Suiu. O que eu comemorei igual o Cristiano Ronaldo? Eu não sei. Eu só sei que eu gostei do jogo. Vamos continuar aqui só pra ver como que é. Depois que você ganha uma partida, você sobe aqui de ranking. Já subi aqui pro Bronze 3. Completamos algumas missões. Subimos aqui de nível pro nível 2. Pô, gostei desse R aqui, hein. Combinou com o Rafão, tá? E a katana que eu tô falando pra vocês é essa aqui. Essa katana sensacional que vocês vão poder pegar. E a katana sensacional que vocês vão poder pegar.